Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, onde a emoção e a curiosidade se encontram. Hoje, estamos trazendo para vocês o momento mais aguardado por muitos, o resultado fresquinho da Mega Sena. Quem sabe se, desta vez, a sorte bate a sua porta? Preparem-se para conferir os números que podem mudar vidas e realizar sonhos. Fiquem conosco até o final para saber se você é o mais novo milionário do pedaço. E agora, sem mais delongas, vamos aos números que podem tornar alguém incrivelmente rico. Cruze os dedos, segure o coração e respire fundo, pois aqui estão os números da Mega Sena. Resultado da Mega Sena Concurso 2639 de hoje, sábado, 30 de setembro de 2023. Confira os números. 02. 08. 11. 22. 48. 49. E aí está, pessoal! Os números da Mega Sena que podem fazer de alguém um milionário da noite para o dia. Será que você foi o sortudo ou sortuda que levou essa bolada incrível? Independentemente do resultado, lembre-se de que a sorte é apenas uma parte da vida, e há muitas outras maneiras de conquistar seus sonhos. Se você ganhou, parabéns! Se não, não desanime! Continue sonhando, persistindo e trabalhando duro, afinal, cada novo dia traz oportunidades únicas. Agradecemos por nos acompanharem e, quem sabe, no próximo sorteio, a Fortuna Sorri para você! Até a próxima, pessoal!